Fala meus amigos traders, tudo bem com vocês? Espero realmente que sim. Pessoal, seguinte, hoje é dia tranquilo, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Dia tranquilo, o nosso Pereirinha Storm Titan deu um gain rapidão. Deixa eu colocar nele aqui. Cadê, cadê, cadê? Já vou mostrar diretão aqui, ó. Desafio. Ele foi rapidão, tá pessoal? Foi muito de boa hoje. Ele teve um drawdown aqui de R$36,00 apenas, ficou negativo, tá? Tá? Teve aqui 100% de operações vencedoras, zero drawdown total aqui, né? Só ficou R$36,00 negativo lá, mas não fechou nenhuma operação negativa. As operações foram poucas operações, tá? Aqui 11 operações no total, beleza? E foi aí um gain bonito mais uma vez. Eu já até coloquei aqui, pessoal, na planilha, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, R$313,50 com o nosso Pereirinha Storm Titan. É, pessoal, aqui, ó. Eu, como eu falo pra vocês, eu sempre fico fazendo testes, tá? É, e eu testei aqui a porcentagem de 54% e eu achei interessante. Então, inclusive, eu vou mudar, tá? Já vou mudar até com vocês aqui. Amanhã eu vou começar a operar aqui com 54%. E eu vou fazer testes também com 55% de filtro pressão. Se 55% for bom também, se for melhor, na realidade, eu coloco 55%. Mas, por enquanto, 54% tá top, tá? Então, quem quiser mudar, fica a critério de cada um, belezinha? No Storm Titan, beleza? Espera um pouquinho, tá carregando aí. Tá salvando. Às vezes demora um pouquinho que o robô tá ativo. Normal. Bom, vamos lá. Filtro pressão 54%. Deixa eu salvar. Pronto, salvadinho, bonitinho. E os robozinhos, pessoal, os robozinhos, o nosso quântico, tá? Eu tive LOS hoje, tive dois LOS hoje. Deixa eu ver qual que foi aqui. Vou colocar aqui na conta da E-Trade. Aqui, ó. HBSA3 e EG3, tá? Isso aqui é de geração de energia, se não me engano, né? Bom, vamos lá. Tive aqui R$27,00 de LOS aqui na EG3 e R$90,00 aqui na HBSA3, beleza? Então, já vou colocar aqui na minha planilha. Pessoal, essa planilha aqui é a minha nova planilha, tá? Criei ela aqui, ó. Olha que bacaninha. Deixa eu puxar pra uma tela só. Olha que bacaninha que ficou essa planilha, pessoal. Tá dando pra ver aí? Mais ou menos, né? Deixa eu trazer pro lado aqui. Pronto. Deixa eu ajustar pra aparecer pra todo mundo ver. Ela é inteira. Pronto. Assim dá pra ver tudo. Ficou bem interessante que agora eu consigo trabalhar vários ativos. Eu coloquei até 50 ativos pra trabalhar aqui. E tá tudo interligado, tá, pessoal? Todos os dias você pode mudar os dias e colocar os dias que tá operando. São até 23 dias totais aqui, que são os dias úteis máximos do mês aí, tá? E aí depois ele dá o resultado total. Porcentagem em gain, porcentagem em loss. Isso aqui vai ajudar bastante. Quem quiser fazer aí, como que eu posso dizer, análise aí da sua estratégia, ver se ela tá indo bem ou não, tá? Inclusive, vamos colocar aqui já, ó, em novembro que a gente tá. Já coloquei os meus resultados aqui também, tá? Deixa eu trazer ela pra cá pra aparecer o fundo aqui, ó, o final aqui. Beleza. Bom, vamos lá. É de 3, né? É de 3, 34 e 25 negativos. Cadê ela? Cadê? Aqui, ó. Ó, o dia aqui, vou colocar o dia, dia 11, tá? É de 3. Está aqui. Menos 30 e 4 e 25. E a outra foi HBSA 3. Menos 94 e 30. HBSA 3. Cadê? Cadê? Pra tá aqui em algum lugar. Aqui, ó. Esse foi o primeiro dia que eu perei ela, tá? Menos 94 e 30. Então, hoje foi um dia de loss, tá, pessoal? Hoje tivemos aqui 34 e 1,94 de loss no pereninha quântico, tá? De apenas 128 reais de loss. Por isso que eu gosto desse robôzinho. Quando tem loss, geralmente loss é curto, tá? E quando tem gain, às vezes aí, ele só vai... Você só vai saber no final, obviamente, né? No final do dia. Mas, às vezes, pode pegar 1, 2, 3, 4, 5%. E, enfim, vai depender da movimentação do dia aí, tá? Mas é muito interessante. Bom, aqui, ó. Com essa planilha, pessoal, dá pra ver. Olha que interessante. Aqui a gente consegue ver a porcentagem. Ela tá com 100% de loss nesta ação. Isso aqui já acende um sinal amarelo pra eu fazer novos backtests. Pra ver se realmente compensa continuar operando ela ou não. Apesar que foi apenas dois dias, tá? Foi apenas dois dias. Mas não custa nada eu ir lá no robozinho no quântico e fazer os ajustes lá pra ver se compensa continuar operando ou não esse ativo, tá? Ele foi o único aí que deu 100%. Ah, não. Teve mais uma. A nova agora, né? Essa que eu operei hoje que deu 100% de loss também. Mas foi a que eu operei hoje a primeira vez só. É normal, tá? O resto todos com gains, tá? No mês estamos aqui com 2,291 ainda. Mês de outubro. Deixa eu ver quanto que foi outubro. 1.056, tá? Que foi apenas aqui, ó. Apenas, deixa eu puxar pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias operados em outubro. E novembro foi alguns dias apenas também, ó. 8 dias, 9 dias. Não, não, perdão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias operados. Na realidade, eu falei besteira em outubro aqui. Eu tô pensando que eu tô com a planilha errada. 1, 2, 3, 4 dias operados aqui, tá? Bom, vamos lá. E aí, pessoal? É interessante que a gente consegue ver, ó. Qual, ó. 100% de gain, 100% de gain, 100% de gain. Deixa eu maximizar um pouquinho pra ficar melhor pra visualizar. Ó, 100% de gain, 50% de gain. Estamos no positivo. 67% de gain, 100% de gain, 75% de gain, 75%, 50% e 50%, tá? E depois tem o resumo anual aqui da planilhinha que ficou top, tá? Todas as ações, todas as operações, aí os meses de operações certinho. E o retorno delas, se tá positivo ou não. E aqui, o total das operações. Como eu comecei a operar com o robô quântico no finalzinho de outubro, então são poucas as operações. Ó, foram 16 aqui. É, 16 gains, 2 loss, tá? 89% de operações vencedoras no total. E 11% de operações perdedoras no total. Bom, já coloquei aqui, já coloquei aqui os meus resultados de hoje, tá? Vou diminuir aqui, aí, pra acertar ali, pronto. Já coloquei os meus resultados de hoje e é isso, tá, pessoal? Hoje não vai ter entrada no índice e nem no dólar, tá? Deixa eu ajustar aqui, pronto. Hoje não tem operação, quer dizer, no índice e no dólar pro robô quântico, pelo que eu estou vendo aqui. Ainda são 17h46, poderia dar entrada até as 18h na configuração que eu estou utilizando. Mas hoje, aparentemente, não terá operação nenhuma, tá? Eu vou deixar ativo aqui, mas provavelmente não terá operação. Já vou finalizar o vídeo por aqui, porque eu tenho que... Minha mãe tá em consulta agora, preciso lá fazer uma visita pra ela, que ela não tá muito bem, tá com uma dor no pé. Mas faz parte, né? Faz parte, daqui a pouco ela tá bem, tudo certo. Bom, pessoal, então, eu esqueci de falar, né? O resultado total do dia hoje foi R$184,95 positivo. Quem salvou hoje foi quem? O robô Titã, belezinha? Que eu já coloquei aqui e o resultado, por enquanto, está dando R$1.214 em quantos dias? 10, 11, 12 dias de operação, tá, pessoal? 12 dias de operação, apenas com dois contratinhos. Depois eu aumentei aqui, ó, no penúltimo dia e no dia de hoje, tá? Então tá dando R$1.214,00. Aumentei pra três contratinhos, belezinha? Bom, pessoal, quer saber mais a respeito do robozinho? Quer adquirir o robozinho ou o Quântico, ou o Storm, ou o Prime? www.opereiratrader.com.br, tá? É só adquirir lá e mandar um e-mail pra mim, pessoal. Lá tem um e-mail também, com o nome completo do CPF, que eu já faço a sua versão e envio, beleza? E quem viu a planilha e gostou da planilha, eu já deixei disponibilizado também pra todo mundo que quiser aí. Pra um preço bem baratinho, tá, pessoal? Bem baratinho mesmo, R$29,90. Barato, 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 que é pra ajudar. E eu pensei em deixar de graça. Mais uma vez eu fiz uma planilha, deixei por, acho que mais de um ano, de graça, tá? As pessoas não dão muito valor. E essa deu muito trabalho pra fazer, porque é tudo interligado, todos os meses do ano, todos os ativos, 50 ativos e tudo mais. Então, eu estou disponibilizando aí, pra quem quiser adquirir, está no site também. Apenas R$29,90, belezinha? Pessoal, vou ficar por aqui. Até amanhã, um abraço, um beijo pra todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e desejo uma excelente semana que está começando. Um beijo no coração de cada um. Valeu, um abraço, fui! Um beijo no coração de cada um.